Eu estava indo para o chão e vi um cara aleatório chamado Dark, ele veio na cara, não faz nada, ele vai lá e me dá um tiro na cara. Não, Dark, por que? Para que agredi, cara. Ah, você é agressivo. Tem que ser agressivo. Se agressivo é vida. Para que agredi, para que agredi. Estou agrado demais. Nossa, eu só morri agora. Nossa santo, me deu um tiro que eu sentia estar aqui de casa. Nossa, estou perdendo. Parece que me ama, velho. Nunca vi. Morreu umas 15 vezes seguida. Eu venci, né? Toma, Zé. Errei. Cagada. Errei você e acertei a Bia. De novo, errei você e acertei a Bia. A Bia respawna no mesmo lugar que eu e me mata. Para de me matar assim. Eu ganhei. 31. Nossa, porque está ruim essa. Uh, é tão bom levantando o GG. Tchau.